Bom dia, hoje é quinta-feira, 12 de março, já estamos no ar com o Brasil em dia. Combate ao coronavírus. Com o avanço da doença no Brasil, 5 bilhões de reais devem ser liberados pelo legislativo para reforçar ações de atendimento à população. Mais tecnologia para combater crimes sexuais. Laboratório inaugurado em Brasília vai identificar vestígios e DNA de criminosos. Fique com a gente, o Brasil em dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Estão confirmados no Brasil, até agora, 52 casos do novo coronavírus. Ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi à Câmara dos Deputados falar sobre as ações do governo para enfrentar o Covid-19. As palavras de ordem são atenção primária. A aposta do Ministério da Saúde para conter o avanço da pandemia de coronavírus no Brasil é garantir atendimento básico e evitar a busca por hospitais. De acordo com o ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi à Câmara para falar sobre as ações do governo em relação ao Covid-19, a ideia é aumentar o número de postos de saúde com horário de atendimento estendido. Um investimento que pode chegar a um bilhão de reais. Nós temos uma capilaridade, nós estamos presentes desde a cidade pequenininha do Brasil até os maiores centros. Se 80% ou mais dos casos evolui muito bem, obrigado, com, sem remédio, com médico, sem médico, a porta de entrada será pela atenção primária. E a preocupação com o vírus fez o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, restringir a circulação de pessoas na casa. A medida começa a valer já na próxima segunda-feira. Prevenção é muito importante, aqui circulam muitas pessoas de todas as regiões, então é importante que a Câmara possa restringir acesso, reduzir o número de audiências, restringir presença nos plenários. Pelo Twitter, o ministro da Educação, Abram Weintraub, gravou um vídeo orientando a comunidade universitária e escolar a adotar práticas que permitam aos alunos fazer mais trabalhos de casa. Uma cidade ou região que precise ter uma atenção mais especial para que nós tenhamos prontos um plano de aulas remotas, você manda as aulas para os alunos, disponibiliza o e-mail, YouTube, Skype, internet, para você evitar aglomeração, evitar transmissão mais aguda do coronavírus. Olha, e daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o Ministério da Saúde atualiza a situação do novo coronavírus no Brasil. Vamos agora falar com o repórter Glauco de Queiroz sobre as novas medidas de enfrentamento do Brasil aí sobre essa doença. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. O Ministério da Saúde publicou hoje uma portaria que regulamenta medidas e ações de combate ao coronavírus, entre elas, está o isolamento de pacientes com diagnóstico positivo. Ela diz que essa medida só pode ser determinada por um médico ou por um agente de vigilância epidemiológica e será preferencialmente cumprida em domicílio. Sobre a quarentena, ela será determinada pelas secretarias de Estado da Saúde ou pelo próprio Ministro da Saúde. Em nota, o Ministério da Saúde disse que está negociando com o Congresso uma liberação de R$ 5 bilhões para usar aí no enfrentamento do coronavírus. O recurso poderá ser utilizado para o reforço na atenção primária e hospitalar. O Ministério também prevê aí a contratação de médicos e também a disponibilização aos estados de kits para a detecção da doença. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o Congresso deve cooperar para agilizar o máximo possível a liberação desse dinheiro. E por falar ainda em coronavírus, o governo do Distrito Federal determinou ontem a suspensão das aulas na rede pública e privada por cinco dias. Essa medida aí vai afetar universidades, escolas e também faculdades. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre esse assunto, pediu ontem cautela. Vamos assistir. Essas crianças vão ficar com quem? Se mandarem para os avós, como é o hábito das famílias brasileiras, eu vou estar expondo, porque 30% são assintomáticos. Um tanto dessas crianças e adolescentes têm formas leves. Se for para colocá-los com avós, aos cuidados, vão contaminar aqueles que eu mais quero proteger, que são os idosos e os doentes crônicos. E a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o primeiro caso de transmissão local de coronavírus lá no estado. É o primeiro caso de que o paciente lá no Rio de Janeiro não esteve em países com transmissão comunitária. Ao todo, são 15 casos no estado do Rio, sendo 13 na capital. Os outros dois casos confirmados foram registrados nas cidades de Niterói e Barra Mansa. E o governo revisou o índice de crescimento do país e a inflação para 2020. Vamos ver na reportagem. O governo revisou para baixo a previsão de crescimento do país para este ano. A nova projeção do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 2,4% para 2,1%. A estimativa para a inflação oficial, medida pelo IPCA, também caiu de 3,62% em janeiro para 3,12% em março. O motivo para essa revisão é a crise econômica global. Aqui no Brasil, ainda há incertezas quanto ao impacto desses acontecimentos. Mas os técnicos do Ministério da Economia já estão fazendo o dever de casa e planejam um plano B caso a arrecadação do país comece a cair. Entre os efeitos esperados pela equipe econômica, como resultado do avanço do novo coronavírus, estão a redução das exportações, a interrupção da cadeia produtiva, uma maior volatilidade dos mercados e queda no turismo e nos negócios. Nós temos que observar o comportamento das variáveis econômicas daqui para frente. Nós continuamos acompanhando isso com atenção, para que nós possamos fazer sempre um update desses cenários, nossas projeções a cada nova projeção. A equipe econômica adiantou a possibilidade de um contingenciamento de gastos, mas se houver, a saúde será a pasta menos afetada. Do ponto de vista orçamentário, é uma responsabilidade nossa e nós estamos em contato diário com o Ministério da Saúde e dando atenção também devida a esse Ministério. O governo também monitora de perto a recente queda no preço do petróleo e reafirma que a melhor resposta ao novo cenário é estimular a economia com a aprovação de reformas fiscais e estruturais. Tudo para blindar a economia do país. O Brasil precisa avançar na agenda de reformas. É a única maneira de nós recuperarmos esse terreno. E aí sim nós podemos ter uma resposta mais, com um espaço fiscal que nos permita manter o controle das contas fiscais. A primeira fase da vacinação contra o sarampo termina amanhã. Crianças e adolescentes precisam se proteger contra essa doença que voltou a circular pelo país. Vamos falar então com o Tiago Pimenta sobre esse assunto? Tiago, bom dia para você aí no Rio. Oi Renata, bom dia. É isso mesmo. Até o início de março, cerca de 29 mil pessoas dessa faixa etária já haviam sido imunizadas, 5 a 19 anos. A gente lembra que a meta é vacinar 3 milhões de pessoas. O sarampo é uma doença grave, de transmissão fácil. Neste ano, três crianças já morreram. A principal medida de prevenção é a vacina, disponível durante o ano todo nos 42 mil postos de saúde do país. Para viabilizar a campanha, o Ministério da Saúde enviou uma remessa de quase 4 milhões de doses para as unidades de saúde, 9% a mais do que havia sido solicitado pelos governos estaduais. A transmissão do sarampo acontece pelo ar, quando a pessoa infectada tosse, espirra, fala ou simplesmente quando respira. Um só infectado pode passar o sarampo para até 18 pessoas. Eu mesmo, apesar de já estar fora da faixa etária da campanha, já estou em dia com a imunização. E você, Renata? Eu também, eu e minha família, Thiago. Muito obrigada pelas suas informações direto do Rio. E olha, chegou agora a informação de que o Ministro da Saúde vai inaugurar a unidade do Saúde na Hora no município do Rio de Janeiro. Com isso, o horário de atendimento à população será estendido até às 10 horas da noite. E já começou o prazo para escolas de todo o país enviarem informações para o Censo Escolar 2019. As escolas públicas e privadas devem enviar até 20 de março informações como aprovação ou reprovação e abandono escolar dos alunos da educação básica. De acordo com o Ministério da Educação, o envio das informações é importante para o cálculo das taxas de rendimento dos alunos e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Os dados são usados também para criar novas políticas públicas educacionais. Para encaminhar as informações do Censo Escolar 2019, os gestores devem acessar o sistema EducaCenso. O vice-presidente Hamilton Mourão visitou o Acre nesta quarta-feira. Ele colheu sugestões que serão discutidas na reunião do Conselho da Amazônia no próximo dia 25. A visita a Rio Branco, capital do Acre, começou no Palácio do Governo, onde o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com o governador Gladson Cameli. Após o encontro, Mourão explicou quais os próximos passos do Conselho da Amazônia. Nós vamos colocar para os ministros as metas. Quando eu ajustar isso com os ministros, nessa reunião do dia 25, aí eu vou para os governadores. Ó, temos condições de fazer isso aqui e avançar nisso aqui. Concordam? Discordo? Ah, não. Queremos que mude essa prioridade. O Estado X, essa prioridade não está boa para mim. Então, vamos chegar a um consenso. E a partir daí, nós temos que fazer, executar. O objetivo do Conselho é propor iniciativas voltadas à preservação e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal e leva em conta as necessidades de cada Estado. O Acre tem 85% de vegetação preservada e 47% de terras indígenas. Uma preocupação são as fronteiras, já que o Estado está conectado com Bolívia e Peru. Nós temos como vizinhos três dos maiores produtores de droga, que são Colômbia, Peru e Bolívia. A droga é um flagelo do século XXI. E óbvio que os órgãos repressivos do governo federal e estadual têm que atuar nessa situação. A investigação de casos de violência sexual contra a mulher vai ganhar mais agilidade com o uso de tecnologia de ponta. O Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou o laboratório em Brasília que analisa DNA dos criminosos. A medida é fruto de um acordo entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal. Um crime que costuma deixar vestígios, mas que nem sempre é solucionado. Agora, as investigações de casos de violência sexual ganharam um aliado, o Centro Multiusuário de Processamento Automatizado de Vestígios Sexuais, localizado no Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. Este ano, o laboratório vai atender as demandas de sete estados que ainda não possuem a estrutura necessária para processar esse tipo de material e alimentar o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Acre, Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Tocantins. É uma colaboração entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Polícia Federal representando investimentos de mais de 3 milhões de reais, contando com equipamento moderno, que existem poucos no mundo, que é capaz de processar simultaneamente 40 amostras de crimes sexuais e com uma capacidade de análise de mais de 5 mil vestígios por ano. Quando uma pessoa é vítima de violência sexual, costuma passar por exames no Instituto Médico Legal para a coleta de vestígios. A análise desse material pode levar à identificação do criminoso, mas, no Brasil, há mais de 100 mil vestígios relacionados a agressões sexuais guardados nos IMLs dos estados que não foram analisados. As demandas que serão atacadas agora com essa plataforma tecnológica, elas vão favorecer, num primeiro momento, principalmente os institutos de criminalística estaduais, que vão poder trazer para cá, atuar nessa plataforma, conjuntamente aqui com os colegas peritos criminais federais, os seus casos que estão represados nos estados há muito tempo e que agora, pela multiplicação da velocidade de processamento que esse equipamento vai possibilitar, nós teremos uma aceleração de resultados. Esse instrumento vai ser extremamente valioso, realmente, para o combate aos crimes sexuais que tem as mulheres como as suas principais vítimas. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.